Bom, falar desse livro, Além do Oceano, de Majalund, autora milita com enorme proeza na pauta ambiental, e traz aqui duas histórias, ou momentos, do mundo cada vez mais quente. Destupir do Futuro me lembra a estrada, não sei se vocês viram, um filme muito bom, é uma adaptação que Hollywood fez de um filme, de um livro francês. O impacto das mudanças climáticas se interseccionam nesse romance reflexivo e intrigante, com recentemente detalhadas e silenciosamente angustiantes as histórias. Interessante também que o Aquífero Guarani é apontado no livro como a nova canaã do mundo sem água e cada vez mais quente. Lucidez arrepiante, que debate o frágil sistema ecológico do planeta e a luta para salvar os nossos recursos naturais e mais básicos. É muito interessante, ela faz um romance que debate a questão do futuro da humanidade. Vale a pena. Tchau, tchau. Tchau, tchau.